E aí, seus Dane Craze, Gustavo aqui pra mais um vídeo malucão pra vocês aí. Não, nada a ver, irmão. E aí, você está com dificuldade de tirar algum solo de ouvido ou não tem tempo pra fazer isso? Então no WhatsApp eu tenho um trampo onde eu faço tablatura, guitar pro e até backing track de qualquer solo que você quiser por encomenda. Basta você me chamar aqui e encomendar esse solo que você tanto quer aprender aí, beleza? Te espero lá. Então nessa vez eu vou ensinar pra vocês um dos solos que a galera colocou nos comentários lá no top 10, né? Que nunca tinha visto alguém fazer um cover desse solo, que é o solo de meu coração queima por ti do David Kieler. Então, como eu postei o cover, então eu tô aqui pra passar em primeira mão a videoaula pra vocês também, né? É, ué. Tu já vai deixar logo o seu like, vai e crazy aí. E se você é novo por aqui, você ainda não conhece o canal, mas você curte, né? Aprender solos de guitarra, curte aprender solos de Roger Franco, né? Aqui vai ter muita videoaula que você vai curtir. E não esqueça de ativar o sino, que é ele que vai te alertar quando essas videoaulas forem postadas aqui no canal. Então bora pra videoaula. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.